Pessoal, tô aqui no começo do vídeo, antes de tudo isso, pra falar pra vocês que a meta do vídeo é de mil likes em 24 horas. Então deixa o dedão do like aí, beleza? E também se inscreve no canal pra gente bater os 2 milhões de inscritos, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba vidote11, e caso você queira ser membro do canal, aí embaixo é só clicar seja membro e você escolhe um benefício durante um mês. Beleza, galera? Vamos pro vídeo! E aí, gente, gostaram dessa prisão nova que eu fiz pra vocês? Gostei, né? Pelo menos um pouquinho maior, né, Lopes? Gostou? Enquanto você estava dormindo, tirei vocês igual passarinho e mandei o pessoal dar uma reformada pra vocês. Ah, você tá mentindo, porque meu filho não dorme? É, a gente jogou um sanguinho, né, Lobinho? Um sanguinho com um pouco de sonífero pra vocês. É, eu percebi que eu tava um pouquinho cansada mesmo. Ah, mas o cara que combinou de vir conversar comigo ontem não veio. Talvez ele venha hoje, então fiquem preparados. Hum, quem que é que quer conversar com você? O ex-amigo, ele tá louco pra falar comigo, ele falou que tem algo muito importante pra me contar e tudo mais. Eba, tomara que seja a nossa libertação, né, Lopes? Tomara que ele liberte a gente daqui de dentro. Sim, tomara que eu botei, hein? É, tomara, é, conseguir ele não vai, Gamatina, mas tomara que ele tente. Ué, como não? Outra vez que eu fiquei presa aqui, quando o Drácula me prendeu, é, você e o Lopes vieram me salvar, né? Então eu creio que alguém vai vir me salvar. Já que você tá do lado agora do Drácula, você tá sendo malvado, e o Lopes tá preso aqui comigo. Então precisa ter algum salvador, e eu acho que vai ser ele. Ah, eu não sei não, Gamatina. Eu acho que sim. Eu acho que agora eu tô bem diferente do que o Drácula, né, bem mais forte, poderoso e tudo mais. É, mas a maldade ficou. E como o super lobinho do meu lado. Hein, só hein? Olha o machadão dele, vai dar na orelha. Uhum. A cara dele é de brabo. Ai, ah, lobinho, sai daqui. Só a cara dele. Mas tá bom, gente, olha, eu acho que o ex-amigo tá pra chegar. Tô ouvindo cheiro de vampiro suado, credo. Deixa eu ir lá ver. Ah, peraí. Cheiro de raposa chegando. É, é ele mesmo. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele por aqui. Não, eu também quero ver, vamos tentar. Ei, raposa! Ai, não dá pra voar aqui. Raposinha! Vocês estão sentindo ele também, gente? Não, deixa eu ver. Meu olfato dentro dessa jaula parece que fica menor. Ai, eu tô sentindo o cheiro dele, mas não consigo encontrar. Raposinha! Ai, não sei o que ele tá. Ah, encontrei ele no topo da montanha. Que cheiro de raposa molhada. Vem pra dentro, seja muito bem-vindo. A Gamatina e o Lopes, quer conversar com vocês? Com você. Eu posso saber por que vocês estão me caçando? Porque o cheiro de raposa dá pra sentir a quilômetros. Como que eu consegui, Gamatina? Ah, tá bom. Então é porque assim, eu tava preparando uma coisinha pra você. Ah, tá. Vem cá, entra aqui. Seja bem-vindo, raposa. Lobisomens, podem deixar a nossa querida amiga raposa entrar. Entrar onde? Não reino. Olha, é o seguinte, a Lopes e a Gamatina tem algo pra falar pra você. Eu não tenho nada não pra falar. Eles estão depositando as esperanças de sair daqui em vocês, amigo. Fala pra eles que é bobeira. Talvez. Eu posso tentar, porque assim, você sabe que eu sou mais esperto que você, então tirar isso daqui seria fácil. Viu, eu não disse, eu não disse. Eu não disse. Eu não disse, mas eu não sei. Ai, tá bom, tá bom. Eu disse que ele poderia tentar nos tirar daqui, né, ex-amigo? Exatamente. Viu, eu falei pra você. Vem cá lá, ex-amigo. Ai, ai, ai. A sorte sua que você é um vampiro imortal, porque senão você já nem existia mais aqui. Cuidadinho. Olha. Você acha que ia ser um machadinho aí e fazer alguma coisa contra mim? Aliás, eu renasço, tá? Só pra você aviso. Mas eu vim aqui pra... Claro que faz, olha lá. Não, o que ela tá fazendo? Você é fraco, tá? Agora deixa eu falar com você, por favor? Porque eu já tava colando aqui, só que você tá me apressando. Pode falar, vai. Pode falar aqui na frente. Estamos aqui pra te ouvir. Vai, todo mundo. Deita aí pra ouvir, que lá vem a história. Ai, ai, você pode me ouvir, olha só. Deixa eu até te dar um presentinho aqui, ó. É isso, ex-amigo. Você acha que eu preciso disso? De uma mera... Não, é pra você poder ficar um pouquinho mais fortinho, já que você é tão fraco assim, desse jeito. E o que eu queria falar é que, assim, esse reino aqui, ele até que, além de ser fedido e feder a cachorro molhado, ele é bonitinho. Ah, tá. Aí tem ele, bonitinho. É, ele é bonitinho mesmo. Mais bonitinho que você, qualquer coisa pode ser. É, isso eu duvido um pouco. Mas agora eu não sou só mais um... Fala pra ele, amiga Matina. Ele nem te ajudou na guerra. E olha que você foi a mais forte pra ser derrotada na guerra. Ele não deu nem cócegas. Ele quer uma guerra sozinho, né? É verdade, Bidote. Eu e os amigos tivemos que deixar você vencer aquela guerra, né? Vai deixar a bancair pra ele sair mesmo? Vou, vou deixar. Você tinha que ter levado mais soldados, os soldados mais fortes, mas nós tivemos que deixar você ganhar aquela guerra, na verdade. Porque senão você ia ficar muito chateadinho, coitado do lobisame, perdeu a guerra. Tá, pode ser. Tá bom, tudo bem. Olha, eu posso, com toda certeza, ex-amigo, aceitar esse seu convite. Então, pronto. Quanto tempo? Pode ser aqui. Você quer dominar o reino? Então terás que passar pelo híbrido de dote. Ele não consegue nem passar por mim. Eu desafio ele. É, o híbrido de dote, no caso. Vampirinho que faz de cachorro morrendo. Vem, vem, vem notar comigo, então, se você é forte. Então vamos fazer o seguinte, ex-amigo. Fala aí, ô pedaço de lobo. Ah, olha, eu posso te levantar com o poder da minha mente. Ô pedaço de lobo. Só quem quiser, seu fragote. Vai ser feito rapidinho. Não pode, meu, seu fragote. Seu fragote. Essa guerra vai ser bem interessante. É, vai ser muito bem interessante. Mas olha, ex-amigo. Eu ainda tenho que conversar muito sério com a Gamatina amanhã pra ela tomar a decisão pra que lado ela vai ficar. Só que o meu irmão Lopes, ele pode ficar do seu lado. Porque eu acho que... Quem disse que eu quero? Não, eu quero que você fique do lado dele. Eu não quero você do meu lado, Lopes. Eu já tenho 18 anos, eu não escolho o que eu quero. É, mas do meu time você não vai. Então, é o seguinte, ex-amigo. Pode chamar o Lopes pra ser o seu aliado. O Lobinho é do meu lado. E a Gamatina, eu preciso conversar com ela. E amanhã ela vai dar a resposta se ela tá do meu lado ou do seu, ok? Ah, tanto faz quem tá do lado de quem. Eu só sei que... Eu vou ganhar essa guerra de um jeito ou de outro, né? Como assim? Você vai querer lutar sozinho, ex-amigo? É. Gente, olha só. Todo mundo, olha pro ex-amigo. Não. Você acha que um simples vampiro, raposa, que na hora que toma um dano desse e acontece isso, vai conseguir me vencer numa guerra? É, Vidote. Você pode até ser forte, mas a diferença é que eu sou inteligente, tá bom? É, tem muitas coisas que precisam ser analisadas, Vidote. Sem pressa, desculpa. Não adianta você ter força se você não pensa. Mas é o seguinte, Gamatina. Amanhã eu vou te soltar. O seu dia de ficar presa vai acabar. Porque eu tenho um convite pra você, Gamatina. Ai, que ótimo que você disse isso, então. Se você tem um convite pra mim, eu tenho uma surpresa bem legal pra você também. Uma surpresa. Né, Lopes? Sim. A surpresa é que antes de você me soltar, eu e o Lopes ficamos bem próximos aqui. E nós dois estamos nos dando muito bem de novo. E nós estamos nos aproximando e tudo mais. E eu espero que você não olhe firmemente pro que a gente vai fazer aqui. É porque vocês ficam observando a gente o tempo todo, então não dá pra gente fazer outro momento. Ah, então tá bom. Então, já que você tá dando logo, fica de olho aí. Tá, então vem aqui, Lopes. O que que é isso dentro do meu reino? Lopinho, o que elas fizeram? Diz que é mentira, Lopinho. Não é mentira. Lopes, você já era. Calma, Lopes, volta aqui, Lopes. Sobe daqui, Lopes, e volte no dia da guerra. Não. Seu simples vampiro, você vai ser massacrado mais uma vez. Lopinho, morda ele. Tchau. 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 Ai, tomara que ele consiga. Ai, que foi, me dói. E nunca mais volte aqui. Ai, tá bom. Calma, sei que você tá estressado, mas é que foi engraçado. Tô pensando duas vezes antes de fazer o convite novamente. Ai, foi muito bom, muito bom, muito bom. Não, não sei, Lopinho. Você vai se liberar da manhã. Quê? Tô pensando muito bem se eu vou liberar ela ou não. Claro que vocês vão me liberar e eu não posso ficar aqui sozinha, né? Logo, logo, meu sangue acaba e aí eu vou ficar louca dentro dessa jaula. É isso o nosso objetivo. É, mas é que eu vou ficar louca aqui dentro com uma criança, né? É, Lopinho, você não encontrou o vidotinho ainda? Olha ele aqui. Ah, não. Ele é seu filho também. Calma, Lopinho. Fica tranquilo, não tosse, não. Pra você ter o seu filho, você vai ter que me libertar. Senão você não vai ter ele. Ai, Gabatina, tá tudo bem. Olha, eu sei que o seu beijo foi mais pra provocar e querendo ou não a gente tá kit agora. É, pois é, você não beijou aquela vampira e vai saber quantas outras atrás dessas células. Tá, então eu te falo. Como vampira, dorme bem essa noite. Que amanhã você vai ter que tomar uma decisão muito importante da sua vida a partir de amanhã. Tá, tudo bem. Mas só que eu acho que você não esqueceu que o vampiro não dorme, né? Ai, leve pelo lado cínico da história. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri